Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Victor Dawes e o vídeo de hoje é de mais uma roupinha de Barbie, de pack, um pack de roupinha da Barbie de 2017, licenciado da Mattel com a Sanrio, ou seja, Barbie com Hello Kitty. Então vamos lá pra embalagem e depois pra roupinha, tá? Essa aqui é a embalagem individual de 2017, tá? Aqui na frente a gente tem o logo da Barbie em rosa, a parte preta, o nome da Hello Kitty, na parte de trás a gente vê as bonequinhas da Hello Kitty, Melody Choco Cat, como aqui em cima e dos lados também. Aí essa caixa, ela é aberta aqui embaixo, então você pode retirar a partir dele e tirar as tabinhas, as abinhas que seguram a roupa. E aqui atrás a gente tem falando um pouquinho sobre a roupa, quem quiser pausar, mas assim, não sobre a roupa, né? Aquelas coisas da Mattel de sempre, né? Quem quiser pausar aí pra ler, enfim, nada de especial. Aqui embaixo, né, tem os logos da Hello Kitty, Melody Choco Cat e Sanrio, né? Enfim, essa roupa é de 2017, então vamos pra lá. Essa aqui é uma caixa de roupa individual, então vem só uma blusinha aí. Eu botei essa roupa aqui só pra mostrar um exemplo, né? Peguei o boneco minha aqui. E, enfim, vem essa blusinha dentro, essa é uma blusinha super simples de malha, com a estampinha do Choco Cat fazendo várias carinhas. Então ele tá aqui, tipo, meio que dando um sorrisinho e com a carinha normalzinha dele, acho que é só essas duas mesmo. E com a coleirinha dele azul. Não tem economia, ou seja, é na frente e atrás. O que eu gosto dessa blusa é que ela é simples, básica e bonita. E vocês verem, dá pra fazer um look super legal sem ficar infantil, né? Na parte aqui de baixo ela tem essa costura em overlock, que eu não gosto muito, mas ficou legal. Gostei que deu um toque de cor. E aqui em cima também ela costuraria normalmente. Ela é mais curta na frente que atrás, vocês estão vendo, né? Ela é mais longa atrás, tipo um mullet. Então eu gosto bastante. Mas ela fica muito folgada na boneca. O que não é algo ruim, você pode botar uma jaqueta, pode botar um casaco, vai ficar super legal. Mas pra tirar dúvida, eu resolvi testar na Curvy, que é o corpo mais gordinho da Barbie, né? Que é um dos corpos novos. Então a gente vai testar na Curvy agora, pra gente ver como é que será que fica essa roupinha numa Curvy. Será que fica legal? Será que não fica? Então me aguardem aí que eu já volto. E uma moto passando aí. Então, eu gostei bastante do resultado. Não ficou tão folgado quanto na primeira. Ficou mais justinha e, ao mesmo tempo, ficou super legal também. Então acho que as duas podem usar essa roupa tranquilamente, sabe? Não tem nada melhor que trocar roupas com as suas amigas, né? Enfim. Pra como vocês sabem, essas roupinhas, elas têm etiquetas da Barbie, né? Na parte de dentro. Aqui, esse tipo de etiqueta aqui. Que eu não vou abrir pra mostrar, mas ela fecha com velcro também na parte de trás. E tem essa etiquetazinha aqui da Barbie. Enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desses reviews de roupinhas, entrem no meu canal pra dar uma olhada que eu tenho vários vídeos assim lá. Se inscrevam, comentem e até o próximo vídeo.